A DSLB B ultrapassava meus finais de competição no vôleibol praia, sub-22, a foi enralar com a DSLB Tchê e a fase de apuramento, o score 2 a 1. Jogo apuramento vôleibol praia, feito entre a DSLB B contra a DSLB C, neve enralar o campo vôleibol praia, lhe se deredile segunda-feira, que lá o competitivo tevez, que o sinistro termina, no vitoria a DSLB B manan o score 2 a 1. Ixi nesse jogo, equipa ruan de Betúnho tático diferenciar lança que dan ataque bemal, inclui que lá o mos bloqueeba bola. Bebe equipa DSLB C neve Melorliu lidera que das iha primeira parte, no score 1 a 0, que o pontos runor de sinida contra seno de siné. Continuamos a segunda parte, equipa ruan de atentas ao jogo de manas lutã, e a DSLB B moça lá con oportunidade, onde recuei o ponto significante tambene, se reconsegui ao empate, score 1 a 1, o pontos runor de sinida contra seno de sin tolo. Tama beset ikus, equipa ruan de tenki esforço makas. Atubê lehatau malu vitoria, tambene, equipa DSLB B neve Impressivo liu, consegui halakon ni adversari neves, mai russi clube ida deite. O de sábio vitória, o score 2 a 1, carro pontos na urs em lima contra o alu. Resultado meloré a DSLB B reta en tiquete, ultrapassa para meios finais, o bélgula praia sub-22, de Rino Ronaldo, onde contra adversário celu. Enquanto a DSLB C tem que sim o resultado moro, onde elimina russi joguné, onde reino, oportunidade celu. Nenito das Jusos de Rimbadeira, reportagem desportivas.